Começa logo na missão, eu já to... É, já começa já. Não, não aí, não. Dê... Aperta bem... Eita, não. Aí. Sim. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Eu vi, agora eu não tenho muita desculpa, hein. Porque agora eu dei uma olhada. Agora, agora... Começa logo essa coisa aí. Agora... A gente viu todos os controles, tá? O Joguinho passou por treinamento de chicotadas. Se perder, vai passar o controle pra ele. É. Não, não, não. Vai passar pra ele, porque eu nunca joguei esse jogo. Não, não, não. Não, não, não. Dá start. Ei, ei. Elas tão falando muito brava aí. Com o cara rabugento. Agora é hora. É hora agora, hein, Joguinho. Prove só a dignidade pra jogar esse jogo. É pra ganhar de primeira, hein. Não é pra nem perder ainda. Se você perder, passa o controle pra mim. Essa é a missão mais fácil do jogo. Não vou passar. Se você perder... O que ela tava fazendo? Você viu o que ela tava fazendo? Ela tava correndo de longe e disse... Eu tô pensando agora no cara da janela. Ele desceu faz tempo. Tinha o cara pintando aqui, logo do lado aqui, gente. Ai ele vê as meninas. Gente, eu não consigo fugir dela. Ele devia pensar em essa juventude, gente. Hum, Joguinho. Hum... Hum... Ó, tá tirando mais que o normal, Joguinho. Vai, vai. Ó, tem... Ó, tinha caixas pra você quebrar e se recuperar a vida. Tem sim como se recuperar do ar, né? Tem. Você pula no ar. Você pula no ar com o B. Gente, mas eu não tô conseguindo fugir dela. Ah, vai perder, vai perder. Alguém vai perder. Joguinho, veste uma roupa aí. Pula o Joguinho aqui, satanagem essa. Aposto que você esqueceu de novo. Pua, aqui é um canal de família. Ih, Joguinho. Eu botei errado, Joguinho. Que que ele fez? Ih, Joguinho. Como que mira na pessoa, Joguinho? Ih, Joguinho. Ih, Joguinho. Olha, level up! Ae! Level up no meio da batalha. A empresa que fazia a melhor pessoa do Brasil. Nem sei se existe ainda. Existe ainda? O que? Existe, eles fazem... Eles tinham pegado Smite lá. Gente! Você tá ficando meio travado. Eu não consigo fugir. Aqui você tá paralisado, né, tia? Hum... Se transforma, Joguinho. Você vai morrer! Como se transforma, Joguinho? Pergunta que não quer calar. É o de cima, ou é Y ou é X. Quando a gente... Não, Y ou X é para fazer as pessoas de O. Só o de cima. Você só pode se transformar quando chegar um certo nível. Mano, não deixa me recuperar. Não, pode se transformar logo de cara. Só que é tipo quando... Você perdeu. Só que quando... Quando você... Quando você se transforma, o bom é que você recupera a sua vida, tá gente? É que vocês não sabem. Tem gente que não sabe. Sim. Só que ela não me deixa recuperar a minha vida. Então não é bom se transformar logo no começo, Joguinho. É para ser bem aquelas coisas de anime assim. Tipo... Agora eu vou mostrar meu verdadeiro poder! Kamehameha! É tipo assim. Eu vejo um futuro negro por esse canal. Ah, eu também. Eu vejo tanto flashback de Zelda aqui. Vai, vai, vai. Porque aí dá para treinar. Para você ficar subindo o nível dela fora do canal. Já é o nível 10 esse negócio. Já estou vendo, Joguinho. Ah, já estou vendo. Pô, Joguinho. Por que você vai no nosso coração, Joguinho? É só eu me acostumar com os contornos. Calma, gente. Eu acho que a gente... Gente, eu joguei o do 3DS. Eu joguei o do 3DS. Calma, só. Aqui é 3DS, por acaso. Calma. Ó. Ó, você fica moscando. Eu não fico moscando, mas... Eu não fico moscando. Eu não fico moscando. Eu não deixo sair. Você está fazendo o Robin apanhar aí. Eu não deixo sair. Olha lá. Eu fico travado aqui. O Chrome vai... Como é que usa aquele que você faz rápido no negócio? Não é o B? Não é o B. Você escapar é a B. Então. Não vai. Claro que vai. Você está apertando o B, pô. Ó. Eu estou apertando o B, ó. Apertando o A ao B. Bem, ó. Olha lá. Então é o A. Então é o A, eu errei. É, é o de baixo. Eu lembro que é o de baixo. O B é o 10. Olha, é o de baixo. O quê? Aê! Aê! O Juggy fez alguma coisa nesse jogo. Transformação. Aí, gente, ó. Agora a pessoa começa a tomar uma melhorada. Eu estava usando o outro que não era para correr. Eu estava usando o que era para o Robin ter uma espada certa. Não quero que o Robin tenha uma espada certa. Não quero que o Fireblade. Só quero que a gente entrou. Não. Você está me deixando ter. Deixa mesmo. Será que eu te matei 20 vezes? Isso nunca aconteceu, né? Não. Você vai cortar sempre. É. Obviamente. Claro, claro. Só o episódio passado inteiro eu vou cortar. Aqui, ó. Ela falou. Aqui, ó. Aqui, ó. A menina só de calcinha. Ela rindo de você só de calcinha. Aqui, ó. Ai meu Deus. Ela deve sair porque o Juggy gosta. Ai que saiba o Juggy. Mira nela, pô. Ela se transformou. Nossa, ele está com barra para fazer o especial. Usa o especial. Deixa atrás lá. É que eu estou travado. Eu não consigo cortar. Eu consigo ferir. Ai, eu vou mirar. Ai, qual é o Kimira nela? Não lembro. O Daniel não fala. Daniel, mostra o domande. É porque já foi ensinado, né? Não anotou o porquê. Não anotou o porquê no caderninho. Pô, o que está aqui? Olha aqui o controle. Olha aqui o controle. Tenta, tenta uma vez. Tenta, 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 tenta. Qual que é o Kimira? Kimira é esse. Tá, tá, tá. Você matou o Kiki? Tem, tem. Que que é isso? Que é isso? Qual o jeito que ela morreu? Falhou. Você vai ver que fica meio que travado. Ai, está tudo banhado de aqui. Tá. E... Ah, não contou. Você vai ver que fica tudo... Fica travado. Assim, ela fica paralisada. O problema é que ela fica paralisada. Ah, e você apanha muito. Tipo, ela tira muito. E sua defesa é uma das mais chatas em 30. Quem é a... Ata? Ah, Imu. Mas você falou que essa é a mais fácil de todas. Ah. Ele tá mentindo. É a missão mais fácil. Mas ela é a mais chata de enfrentar. É a primeira missão do mundo. Miabe. Miabe. Fight! Fight! Ó, sabe uma coisa interessante? Você não chegar perto dela, quando ela acaba... Eu nunca joguei esse jogo. Você fica falando... Ah, eu já vim no 3DS. Ó, pô. Meu poder está surgindo. Ah não, mas você está em junção, ela não está indo para cima de você. Ah não, né? Ela está presa ali. É o menor que ela está. Eu vou me transformar. Como que transforma? É esse aqui. Tem que ter barra. E não espera muito. Porque se ela começa a te copiar, você não precisa ficar se morta. Aí você vai precisar. Ai coitada. Socorro. Começou. É a raposa morta. O nome do ataque dela é a raposa morta. Depois de sair, se você conseguir fugir, foge. Porque fica meio travado. Uou, uou. Sai de frente. Ai ai. Não, 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 não. Pensei que eu tinha usado a espessão em mim. Sai de mim, capeta. Sai de mim, capeta. Pensei que tinha acabado. Que interessante. Pois é. Pois é. Você... Morre pra ela assim. Toma, otário. Se aliste no exército. Ai meu deus. Sai de mim, capeta. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim, capeta. Recuperado. Garante porque... Agora eu vou mostrar meu poder verdadeiro. Igual nos animes. Porque se ela te pega ali depois, você morre. Você tem o especial. É, o mesmo botão de transformar com um X. Vou ser especial. Ai, olha. Eu acho que eu vou ganhar. E o Dioguinho vai ser humilhado. Palma na cara, Madinho. Venceu. Aqui eu encontrei o Dioguinho. Aí eu encontrei o Dioguinho. Mas o Daniel ensinou direito. Eu provei quem é digno de jogar esse jogo, Dioguinho. Eu provei quem é digno de jogar esse jogo. Ele fala, ah não, mas eu já joguei no 3DS esse jogo. Eu vou pular na janela. Eu vou pular na janela, porque é melhor. Eu fiz um favor pra você, Dioguinho. Como esperava, minha amiga. Você perdeu 20 vezes. E ainda queria falar até lá. Ainda aceitava isso. Você passou. Tá bom, né? Sério? Eu passei. Você acha que eu sou boa suficiente aí, Dioguinho? Boa suficiente para viver mais um dia? Ainda não é boa o suficiente para a missão. Continue treinando. Nós vamos... Nós temos que ser mais fortes do que nunca. É, é, é. Nós podemos continuar treinando juntas, hein Dioguinho? Eu quero ficar perto de você. Não, fala essas perguntas idiotas. Você é a minha... A mulher da minha mão direita. O que que isso quer dizer? Eu não sei. Para essa imaginação o que isso quer dizer. É, Dioguinho. O que que é a mulher da mão direita aí? Não sei. Você é destra ou canhoto, Dioguinho? Me fala, você é destra ou canhoto? Dá pra você com as duas, né? Aqui. Mas com a outra tem que ter coordenação, né? Ah, mas consegue. Tem que ter coordenação. Para isso dá. Para isso dá. Você é a mulher da mão direita. E da esquerda? Aí tem outra. Aí é a outra, né? Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Gente, mas eu estou preocupado. Eu apanhei muito. A gente também. Eu acho que não é só você que está sofrendo ali. Só 11 minutos? Parece que faz uma eternidade que ainda está nessa fase. Olha, olha só o tanto que eu... Olha o que eu fiz para vocês, Dioguinho. Nível 6. Daqui a pouco o Robin vai mudar de classe, Dioguinho. Olha só, conseguiu o uniforme. Olha só, conseguiu mais um biquininho. Mais um uniforme que você já tem. E mais musiquinhas. Salvaram? Por favor, salva, Dioguinho. No 10. 10. Que a gente é... Tá bom? Isso. Eita. Você viu que o negócio voltou do nada. É porque a gente já volta a 10. Ai, gente. Agora... Eu tenho que mostrar a minha honra. Eu fui humilhado aqui. É. É, Dioguinho. Irashaemase. Okaeri. Okaeri. Irashae. Você vai mudar as roupas aí. Eita, dois bugs nela. Como é que ele vai lá mudar as roupas? Cadê? Ele foi tirar... O que mudou? Ele tirou o short dela. Ah, tá. Foi isso que mudou. Foi. Nossa, que roupa útil você ganha. Ah, dá pra mudar o negócio de especial. Ué. Quando eu joguei eu botava os vestidos mal bonitos. Pronto, acabou. Ah, não é só isso? Vamos fazer assim. Sempre que você ganha uma roupa nova a gente vai usar só pra mostrar. Sim. Não importa se for isolado. Ela acaba bastante. Tudo bem. É que a maioria das roupas novas você compra na loja. Não, as que ganham naturalmente na loja. Não, as que ganham naturalmente na loja. As que ganham são moças. Iiii. Aeee. Mais uma. Agora você vai jogar com a outra garota. Iiii. E olha que legal. É dificuldade 1. É joguinho. Fácil dificuldade 1. Ah, mas já tá difícil já. Imagina. Você queria fazer no hard ainda por cima. Elas provavelmente vão treinar mais. Tá logo. Podiam. Ai, vamos treinar porque o nosso mestre Danilo precisa de garotas fortes pra ele. Se tiver coisa importante você fala Danilo. Eles tão procurando novas garotas elite pra ser o time de elite da escola. Pro exército delas. É. E aí elas falam, ah, não tem ninguém novo. Não tem ninguém bom no jogando. Ela tem meio que uma queda pela outra. Ah, militar né. Aí tem uma queda pela outra. Coisa de anime. Ela gosta de um velcro. Tá, mas a outra parece um cara então tudo bem. De novo? Ah não, você que vai lutar com ela. Agora é o contraste. Aeee. Eita, Deus. Bate, bate. Dá porrada de mim. Ai, tem que bater mesmo, né. Cê pode usar outra alavança pra ela. Você lembra como mexe a câmera, Dioguinho? Eu sei como mexe a câmera, mas como é que eu... Aí, ó. Todo mundo. Dá porrada. Dá porrada. Eu sou sempre um de velas, Dioguinho. Não, pô. Os inimigos genéricos. É porque nesses inimigos não tem segredo. É só se descer porrada mesmo. O que são essas menininhas? É, elas são feias. E aí elas usam o masco porque elas são feias. Aí elas querem bater na gente porque a gente é gostosa. Elas são... Os juniors. Não, elas são tipo estudantes. Não, pessoal, fica com o meu que eu tô falando sério. A gente é gostosa. Então a gente... A gente é gostosa. Então a gente... Elas tem que ver a vontade de nós. É coisa de pessoas que não são dignas de jogar isso. Não, 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 não. O jogo... Basicamente tem duas partes. Uma que é você bater nesses inimigos genéricos. E uma de você bater no... Essas dungeons você não explora nada. Porque é tipo... É linha reta. Ah, sim. Mas a gente fica indo pra sala... Travou! Sala em sala. Ou a gente fica dando porrada nos personagens principais. Isso. Vixe! Agora é a hora que eu perdo... Perdei com orgulho! Perdei com orgulho não, né? Tio Gui. Nossa! Pira! Eu tô tentando fugir primeiro... Ai, meu Deus! Nossa! Nossa! Vamos virar! Ae! Tio Gui. Vou nada! Eu tô, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Até eu pulo de nível. Olha só esse... Aí sim, hein! Quando você é pulo de nível, você recupera de vida. Você repara tudo. Cada uma tem um nível diferente ou você compartilha? Cada uma tem um nível diferente. Cada uma tem um nível diferente. Mas aqui que vota o nível... Força? Ela for mais forte mesmo. Ah, tá! Usa as suas coisas. Mas ainda tá tranquilo. Tá tranquilo minha vida. Tá tranquilo. Ai meu deus. Agora tá tranquilo. Usa as suas especiais. Eu tô tentando tirar minha vida. Eu tô tentando recuperar minha vida. Você tá apertando o botão errado. Você tava apertando o B. Porque eu tava tentando fugir. Ai perdeu. Ai meu deus. Essa gameplay. Tô falando mano. Eu aperto o B e não vai. Tá bugando esse jogo né. Não B não. Mas você tava apertando o B. Sim. Tava tentando fugir porque não tava aqui. Não é com o B que foge. É com o A. Não. Mas eu fiquei com isso na cabeça por causa de... Antes que você tinha falado. É verdade. Eu falei isso. Mas eu errei. E eu peço perdão pelos meus erros. Tá desculpada. No momento. Ah eu já volto direto pra ela. Não vai não. É batendo as noob aí. É bom que eu pego depois. É não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Só tipo assim bate. Ah dá porrada. Dá porrada. É só ficar esclamando. É tipo isso. Aliás é uma coisa que eu... Acho muito. Deve ser de propósito. Que o símbolo dos scrolls lá embaixo. Parece uma coisa não é isso. Ah tá. Eu ia falar isso antes. Eu vi mas eu... Ah desnecessário. Parece uma coisa chamada Dildo. Não. Não é isso. Também. Também né. A coisa que é baseada. Parece o contrário das coisas que a gente tá vendo agora. Parece aquilo que todas elas tem. Todo trap. Vai menino. Agora não dá pra perder não. Aliás o cara que comentou lá no nosso canal tava com um avatar de trap. Olha que legal assim. Olha que legal assim. Abraço pra ele. Abraço? Pra quem? Desculpa. O carinha que tava com um avatar de trap. Abraço pro trap. Abraço pro trap. Tava com um avatar do Ashton. O que é isso? É um carinha... Ae é uma mitocioninha. É uma garota do... Fate. Fate apoco. Garota. Garota. Não sei lá o que que é. É um anime. É um anime. Que tem jogo. Que tem trocentas coisas. Porque Fate é gigante. E blá 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 blá. Fala um pouco de Fate. Pode falar. É bom. O que que é isso? Eu já vi um pouco. Fate é uma historinha que tem uns carinha... Tem um protagonista lá. E aí... Eles estão buscando o Santo Graal. Que é do lado da história lá no passado. Do nada. E... Eles estão buscando o Santo Graal. E aí meio que cada... Tem um cara... Tem um cara que controla o... Tem um cara... O servo e o... O que comanda. O que comanda é o protagonista lá. O Shiro. E os servos são tipo... Normalmente eles são figuras históricas. Por exemplo, tem um servo que era o... Baseado no Hercules. Um servo que era baseado no... Rei Arthur. Um servo que era baseado no... Incida personagem... Incida figura histórica de verdade. Incasão. É... Essas coisas. É uma fantástica. Ai meu Deus. Joguinho. Ó. Mas você tá vendo? Ela tá usando o Seguido tipo. Mas é... No Japão é super famosa. No Japão? Não. É super famosa. Porque tem várias coisas que tipo... No Japão são super famosas. Mas tipo... Fora não é tão sucesso. Aqui... Aqui era tipo... Não era tão famoso. Mas saiu... O anime. Mais recente. Do Limited Blade Works. E saiu... O jogo de celular. Que é o Face de Grand Order. Eu sei que tipo... Monster Hunter. Ele é famoso aqui. No ocidente. Mas eu sei que no Japão. É um negócio tipo... Absurdo assim. Ele lá é bem grande. Os cara é tipo... Viciadão em Monster Hunter. Mas Monster Hunter ainda é famosinho aqui fora. Aqui fora. O Monster Hunter ficou mais famoso agora com o Monster Hunter World. Que saiu. Mas é... Japonês é louco pro Monster Hunter. Aí sempre tem essas coisas que os japonês gostam. Mas tipo... É mais famoso no Japão do que fora. Assim. Cadê essa de Japão? É... As trapzinhas. Ah, mas os japonês... Não. Tipo todos né. Mas assim... Tem uns que gostam de músicas muito estranhas. Programa japonês. Você já viu os programas japonês? Eu já. É muito bizarro. Eu vi um programa uma vez. Que dois cara ia... Pedalando numa bicicleta. Só que a bicicleta tava parada. Tipo... Comecei a pedalando. E nela tava o fio da roupa das meninas. E aí ia tirando. Tipo quanto mais... E ganhava quem tirava o... Mais rápido a roupa das meninas. É mais rápido. Gosto que você queria andar de bicicleta né. Se eu parar. Aí eu vi lá os japonês tudo assim ó. Aí olhando assim ó. Ah então é muito... É cheio dessas coisas. E pior é tipo propaganda japonesa. Nossa propaganda japonesa é a coisa mais bizarra que tem velho. Eu fico mano que que... Que que tem na cabeça das pessoas então. Que fica assistindo essas coisas velho. E acha super normal assim. Mano e PR que tipo é normal. Isso que é algo que... Procurem aí no youtube. Propagandas japonesas. Vixe cês vão ver. Tem um prato cheio de coisa esquisita. É um prato cheio. Mas algumas são muito boas. É tem... Então tem umas que é muito engraçado. Mas é tipo pelo amor né. E aí Dioguinho vai ser uma... Um inimigo por episódio é? Acho que é. A última vez cê vai derrotar. É. Se ela parar de... Se ela parar de espama poderzinho especial. Se ela parar de ir para frente dos golpes dela. É a última vez que cê vai botar a... É. É. Falando alguma coisa. Te xingou. Falando em programas japoneses. Hoje anunciaram que o programa japonês vai revelar um pokémon logo Mas provavelmente usaram a hora porque ainda não foi revelado Ele falou que vai revelar um pokémon logo que vai aparecer no novo filme Ih, ela te provocou Ela falou, ah, eu sou a nuvem Se você ficar no meu cargo, você vai tomar pipoco Só que em japonês Ela falou isso, pipoco Fala, toma pipoco Ah, mas eu não acertei Uma coisa engraçada é que as pessoas do meu curso me chamam de japonês falsificado Porque eu tenho muito cara de japonês E eu falo, é, todo oriental acha que eu sou japonês Mas qual é a diferença, cara? Eu não sei Seu racista Não, eu não sei qual é a diferença de um coreano, um chinês e um japonês Esse aqui não é japonês, é, onde é que são japonês? Ela tá falando o que? O dela é Miyabe Ela tá falando australiana Ela tá falando inglês ali Miyabe é Miyagi, senhor Miyagi Miyagi é japonês, ele tem os carinha no... Kirubiru O Jakishan lá O Jakishan lá O Jakishan lá É, os vietnamitas lá É, é tudo japonês, mano Ali é, cabelo branco, você sabe que o japonês tem cabelo branco? Você não sabia que o japonês velho tem cabelo branco? Agora tá sabendo que o japonês velho tem cabelo branco Olha o Dioguinho, ele... Sabe o que a gente falou aqui a última vez no episódio? Aí ele decidiu, ah, agora eu vou jogar sério Agora eu fico com o fogo no zóio Agora eu fico com o fogo no zóio Agora eu fico com o fogo no zóio Eu posso falar uma coisa? Não Toda hora eu fico apertando o botão errado O botão errado Ah, é verdade Eu vou ser fugido dos pessoal É, por que eu não tô conseguindo usar o barro? É, LX Com o X Oi Aê, Dioguinho aprendeu a botão novo Não, por que eu não tô conseguindo trocar a roupa Não consegue mais Você já trocou a roupa? Aí não consegue É que você já apanhou, Dioguinho Ele falou, cadê minha roupa nova? É que já rasgou a roupa nova O cara vai comprar, vai no shopping Já rasga a roupa, já tá procurando Saiu da loja, já rasgou a roupa assim E ainda fica procurando a roupa Ainda tem mais barra Usa uns barra Usa uns barra Especial Esplama os especial aí Não é, é que eu acho que se eu venho no 310 A raposa morta E português fica tão zoado Raposa morta Vamos traduzir tudo pro português E meu ataque especial Raposa morta Eu não sei se acertou ela Ele, Rob Tá, mas escolhemos O Miabe é um garoto bonito Mano, você... Você viraria gay por ele? Hum, tô Ela com essa voz grossona no seu ouvidinho Oi Caralho Eu vim, eu vim metendo uma vara Ai meu Deus O pior que eu não duvido que os criadores fizeram de propósito isso De arma dela ser uma vara Não É que tem bastante arma É do Son Goku essa arma Sim Da lenda do Son Goku O que que aconteceu? Da lenda do Son Goku Me fala nisso, o que aconteceu com aquela parinha que ele tinha? Ah, ele botou na... Aeeeee O bom é que o jogo já censurou pra gente É Quando a gente mata com especial a pessoa fica pelada até É só pra vocês saberem É, eu vou tentar Por isso que não apareceu nenhuma vez agora Porque o Diogui não matou ninguém com especial O... O... É verdade, pessoal Se vocês souberem o que aconteceu com a vara do Goku Então agora eu esqueci disso Eu venci O que que... Onde foi para a vara do Goku? Tá pronto Foi Chichi Foi pra frente a vara dele Não, é sério que ele tinha uma lá que crescia e tal Queria usar os golpes Ah, a diferença é que foi pra frente dele agora Mas também cresce Ele cresce também Vai pra mão dele também Gente, é sério Ele tinha no Dragon Ball E eu acho que ele tinha no comecinho no Dragon Ball Z E eu acho que ele tinha no comecinho no Dragon Ball Z Não, esse aqui tinha no GX GT Ah tá GX GT Ela falou que ela encontrou alguém Encontrou alguém que ele pode entrar por aqui O legal é que ela tá pelada ali Mas ela tem uns problemas Eu sei quem é Sabe por que que você sabe? Porque eu dou umas olhadas nas meninas, né? Eu vejo essa aí tem problemas Essa frase pegou um pouco mal, Jogi Dá umas olhadas nas meninas Então, gente No próximo episódio Vamos pra próxima fase Vamos ver que roupa é essa no próximo episódio Aí vai pra próxima fase Essas roupas são as roupas dos personagens normais Veja aí E vamos pro próximo episódio Falou Calma tio Vem saiu aí Ô tio, ô tio Tá com pressa aí? Quer ir pro banheiro já, Jogi? Oxe, já é preciso Você não vai pro banheiro, ô Eu preciso Eita Eita Próximo episódio Tchau Pô, Jogi Pô, Jogi, eu falei próximo episódio Próximo? Deixa aí Pô, Jogi